Timão Feminino perde e apresenta novo patrocínio na camisa, troca de Luan por Pablo agita torcedores e possibilidade para isso acontecer foi revelada, empresário revela grande avanço em renovação de Gabriel Pereira e novela pode terminar com um fim inesperado e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então roda a vinheta e bora pro vídeo! Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, na tarde de ontem o Corinthians deu mais um grande passo para ampliar as receitas do futebol feminino, anunciando a nova parceria com a Fegaro, empresa de importação de alimentos que agora é mais um parceiro do nosso Timão. E bem, a empresa escolheu a parte de baixo do manto para estampar a sua marca e o acordo foi firmado até o final desta temporada, podendo ser renovado depois por mais um ano. E ao mesmo tempo que chega um, também sai outro, e no caso foi até o Voip que deixou de fazer parte dessa grade de apoiadores, basicamente uma substituição né, sai um entre o outro. Bom, ainda assim, aos poucos essa categoria vai se tornando cada vez mais autossustentável, dependendo apenas dela mesmo para fazer contratações, bancar viagens e no final todo mundo sai ganhando. Lembrando aqui que na manhã de amanhã às 11 horas elas estarão em campo na Arena Barueri para decidirem a vaga na final do Paulistão contra nada mais nada menos do que a Ferroviária, o nosso maior adversário da categoria. Então boa sorte meninas e que a Fiel esteja com vocês. O Corinthians voltou a campo na manhã desta terça-feira para o penúltimo treino visando a partida de segunda diante do lanterna do campeonato às 9 e meia da noite em casa com 100% do apoio da Fiel. E bem, para essa atividade de hoje, o técnico Silvinho dividiu o grupo em dois, a fim de trabalhar bola parada ofensiva e outra para cruzamentos e finalizações. Duas coisas que o time vem pecando muito nos últimos jogos, finalizando muito pouco e cruzando muito mal. Bom, após isso, os jogadores fizeram cobranças de faltas e pênaltis, enquanto os zagueiros treinaram cabeceios, que é outra coisa que o time vai muito mal. Se tem escanteio, pode marcar o Gil que 99% das bolas vão nele. É muito previsível, né Fiel? Precisam alternar e melhorar e muito tudo isso, né? Enfim, dessa vez, a única ausência, além do Piton, que continuou com desconforto na coxa, foi o Renato Augusto, que não foi a campo para controle de carga, mas certamente vai para o jogo. Formando assim, a provável escalação com Donnelli, Fagner, João Vitão, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz, Solcantijo, Vitinho e Juliano, Renato Augusto de falso jogador, Roger Guedes de um lado e GP do outro, sem nenhum afastamento, certo? Bom, dessa vez, tempo para treinar, eles tiveram de monte, então não tem desculpas. Ainda não está 100% definido, mas a chance do Corinthians acabar no ano que vem com a categoria Sub-23, que é tão polêmica entre a nossa torcida, é muito grande. Pois é, parece que finalmente eles tomaram um chá de vida real e perceberam que essa categoria não deu certo em nenhum clube do Brasil, e certamente não seria no nosso que esse milagre iria acontecer, né? E bem, nesta temporada, por terem sido eliminados do único campeonato existente, que é o Brasileirão, o time do técnico Danilo acabou disputando apenas 14 partidas oficiais, tendo 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. E desde o dia 23 de setembro, que foi o dia do último jogo deles, os jogadores não entraram mais em campo, seja para fazer um jogo treino ou até mesmo um amistoso. Lembrando que há mais ou menos um mês atrás, a cúpula de futebol do timão Roberto de Andrade e Alessandro avisaram que a categoria de aspirantes estaria sob análise deles para ver se eles vão continuar com ela ou não no ano que vem. E também é bom lembrar que desde aquela treta com o Carlos Brasil por causa do Pugliese, a categoria segue sendo comandada apenas pelo conselheiro Jaça e seu parceiro Oswaldo Neto, que é o diretor da base. Então, se eles realmente decidirem a favor de acabar com isso, vai ser um grande favor para Fiel, porque até hoje, em menos de, sei lá, 2 anos de categoria, o único jogador que subiu de lá para ser alguém no profissional foi o Raul. E no máximo o Rony também, né, dá para dizer que ele foi do sub-23, já que ele não tinha espaço no profissional, jogou um tempo por lá e ele não queria ser emprestado. Ainda assim, é um aproveitamento muito baixo, menor do que, sei lá, 4% de mais de 50 jogadores contratados. Esse pode, né, Fiel? Bom, o que vocês acham? Tem que acabar com essa categoria? Ou ela ainda tem salvação? Pode ser reformulada de alguma maneira? Me digam aí. Uma possível troca entre Corinthians e São Paulo, de Luan por Pablo, agitou os torcedores nas redes sociais nos últimos dias. O problema foi que essa notícia nem precisou correr muito, já que, segundo o jornalista Jorge Nicola, essa possibilidade está completamente descartada descartada por ambos os clubes. Porém, será que realmente valeria a pena? No estilo Pato por Jadson, onde os dois não estavam bem em seus clubes e depois da troca todo mundo saiu ganhando, principalmente a gente, né? E bem, hoje em dia, em termos de salários, não há muita discrepância entre eles. Algo em torno de 650 mil para o Pablo e 700 mil para o Luan. Quanto ao valor que cada um foi contratado, também foi bem parecido. Cerca de 25 milhões pelo Luan na época, enquanto o Pablo chegou no Morumbi por 26 milhões e meio. E por fim, os números de cada um desde que chegaram, tendo o primeiro Luan, que soma 71 jogos e 9 gols marcados até aqui, e o Pablo com 120 jogos e 32 gols. Então, é claro que analisando o momento do Pablo hoje, nem o Ibis se interessa em fazer negócio. Só que também o mesmo vale para o Luan, que por mais que sempre seja pedido pela torcida para ter uma chance, né? Ter uma chance para o Luan, der uma chance para ele, ele nunca responde e também chega desanima quando entra em campo. Então, se a gente parar para pensar que para nós faltam centro avante e para eles faltam meia, eu não sei se essa troca seria ruim não, viu? Já pensou se ele vem e dá certo? Eu acho que não custa tentar, né? Já que uma venda do Luan para tentar recuperar um dinheiro em cima dele é quase impossível de acontecer. E vocês fariam o mesmo também? Comentem aí! Uma das maiores novelas depois da contratação de Roger Guedes pode estar chegando ao fim e pode ter uma reviravolta inesperada, já que depois da informação de que o empresário do Gabriel Pereira havia pedido cerca de 14 milhões de luvas e mais 300 mil por mês em salários durante 4 anos de contrato, muitos jornalistas, torcedores, setoristas praticamente jogaram a toalha e achavam que esse negócio não poderia ir mais para frente. Porém, nesta sexta-feira, Ivan Rocha, que agencia o nosso garoto, concedeu uma entrevista à rádio Band Sports e lá abriu o jogo sobre tudo o que está acontecendo, por que essa demora toda para renovar ou não, por que ninguém se pronuncia para falar alguma coisa, enfim. Basicamente, ele falou tudo sobre a renovação e um dos pontos que chamou mais atenção da Fiel foi que ele revelou ter se reunido com a diretoria mais cedo para tratar sobre o assunto, dizendo que houve um grande avanço. Além disso, ele também revelou o futuro desse negócio, dizendo o seguinte. A nossa ideia é um contrato de 3 anos, tem que alinhar, multa recisória, parceiros no negócio, não vai dar para ser 100% bom para todo mundo, alguém vai ter que ceder. Tem clube aí querendo que eu jogue tudo para o alto e faça sacanagem com o Corinthians, e eu não quero fazer isso, respondeu. Pois é, quanto a essa parte do tem clube querendo que eu faça isso e aquilo, eu não sei não, jogou um verde ali para parecer que o Corinthians tem concorrente no negócio e ao mesmo tempo que se passar pelo bonzinho da situação. É, é sempre assim. Os empresários sempre querem o melhor para o clube, né? Para o clube, para o jogador, enfim. Conheço muito bem esse tipo de empresário, né? Bom, vale destacar que hoje o clube detém cerca de 70% da porcentagem do garoto, enquanto os outros 30% restantes pertencem ao Guarani. Segundo algumas informações, uma das condições do Ivan para essa renovação seria ele ter uma participação de 10% a 20% em cima dessas porcentagens, que iriam render a ele e ao Gabriel uma pequena parte em cima do valor que ele será vendido no futuro. E aí, fiel, será que vale fazer tudo isso pelo GP? Me digam aí, viu? Moleque tá se destacando, mas ainda não é Jesus não, viu? Vamos se acalmar aí. Então, fiel, esse foi o giro de hoje. Espero que tenha gostado e se gostou, deixe o like e se inscreva no canal e ative o sininho na opção todas para continuar recebendo todos os conteúdos por aqui, certo? Então fica com Deus, até a próxima e vai Corinthians! E aí, fiel, você está bom.